bom dia a todos aqui é do rancho paulo de lourdes julho de 2020 vídeo de hoje aqui eu vou plantar aqui 20 bananeiras essas bananeiras foram adquiridas pela emparne queria agradecer a emparne a gente cada bananeira dessa custa três reais é do tipo princesa então as pessoas que querem fazer um plantel aí de banana é interessante procurar esses órgãos do governo sabe que tem um preço acessível e é um produto de qualidade a gente sabe que elas são feitas em laboratório né de uma assim tem uma seleção com certeza a produção ea qualidade do produto vai ser melhor na fase do processo a gente vai fazer o adubro o adubro para colocar na bananeira certo que é a minha composteira já tem alguns vídeos mostrando ela vou mostrar aqui de novo para vocês como é que tá o que acontece eu tenho aqui é feita de paletes né tem quatro compartimentos aqui onde eu vou acrescentando aqui os restos de casca de casa de ovo casca de fruta verdura e a questão também uma palhada bem essa aqui foi a última aquela ali no caso faz quatro meses que já está ali está no ponto da gente poder fazer o adubo eu vou triturar mais uma vez vou passar ali no meu triturador ali para criar um adubo mais menor e tem uma homogeneização maior certo também boto cinza também o pó de osso pego osso fazer quando eu tô na churrasqueira eu deixo o osso passar pelo processo de carbonização então aqui tem vai ser essa aqui tem três meses essa aqui tem desculpe quatro meses três meses dois meses e essa aqui ainda tá em processo de compostagem ainda que o mês não terminou até trouxe ali os restos de fruta de casa que eu vou colocar então agora eu vou triturar o triturador e volto de novo com vocês e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. fica bem mais fácil da planta absorver e mistura também o sistema aqui como vocês sabem é um sistema agroflorestal então aqui a gente vai ter presença de manga outro pezinho de manga, abacaxi certo? o que eu aconselho para vocês usem a trena usem a trena porque é importante ter uma coisa apesar de ter uma certa diferença em várias plantas o ideal é que tenha um espaçamento no caso aqui a gente fez um espaçamento de 3 metros tem um buraco aqui tem outro aqui e uma distância de 4 metros e 40 aqui da cerca para ficar um padrão aqui vamos plantar agora aqui a última muda a gente coloca o primeiro adubo coloca a banana e aí procura a primeira terra que saiu certo? a primeira parte do solo foi a primeira que ali tem mais nutrientes que vai ficar perto da raiz aperta um pouco aqui a lateral para ficar tudo em contato com o solo outra coisa importante pessoal é você algoável logo após o plantio porque ela vai passar por um estresse agora estava em um ambiente e está indo para outro um abraço a todos e fiquem com Deus e fiquem com Deus Obrigado.